Olá, tudo bem? Estou aqui agora com o coach do pagode no aniversário do vereador Anselmo Pereira. Salve, salve meu povo, coach do pagode. Estamos aqui naquele aniversário maravilhoso do nosso vereador Anselmo Pereira. E estamos aqui com ele. De olho social. De olho social. Só vem cheio de mulheres bonitas, um pagode maravilhoso, uma festa maravilhosa. E também tem a famosa banda Ciclone. Não perca. Só vem, vem, vem pro bicho que tá pegando. E tem jeito de dar uma palinha pra nós? Todo mundo erra, todo mundo erra sempre. Todo mundo vai errar. Vem que vem, bebê. Amor, chuprogueira, tamo junto. Mas estamos de olho no lanceiro. Eita! Vamos que vamos.